Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esses meus vídeos, que tem gostado aí dos meus vídeos, tem deixado comentário, está se inscrevendo no meu canal, só tenho a agradecer a todos, estou aqui mostrando hoje o mata-pasta, que eu já fiz em outros vídeos mostrando, ele bem menor, mas como já deu outras chuvas, e eu estou esperando ele crescer mais para poder fazer a silagem, muita gente queria ver fazer a silagem, estou aqui, ele deve estar com uns 40, o palmo tem 22, ele deve estar uns 35, 40 centímetros aqui já, 35 a média dele, e eu quero daqui a uns dias fazer a silagem dele, ele é bastante forte, então eu quero fazer ele, não pura, eu quero fazer ele misturado com o capim canará, ensilar ele para a época da seca, a gente tem que aprender no Nordeste, e não só no Nordeste, no Brasil inteiro, que tem os períodos de chuva e o período de seca, né, a gente aqui no Nordeste não, a seca é sempre mais prolongada que a chuva, mas esse ano, graças a Deus, está um ano bastante chuvoso, aqui na minha roça já passou 200 milímetros esse ano, de janeiro para agora, então graças a Deus ele tem nos ajudado bastante com chuva, e esse ano o mata-pasta vai crescer bastante, aqui é uma área que as cabras, as ovelhas sempre dormem, e aí elas distribuíram cimentos aqui, dentro do cercado tem muito espalhado, então eu pretendo fazer bastante silagem esse ano de mata-pasta, aqui ele está crescendo ainda, caindo mais umas chuvas aqui, ele chega um metro, um metro e meio de altura aí, aí com um metro, um metro e pouquinho, está começando a pingar, eu quero fazer a silagem dele, para todo mundo que é produtor, que tem ele nas propriedades, mas não utiliza, né, aí ele cresce muito, e aí entra a seca, ele seca e os animais comem muito pouco, não aproveita, aí você perde muita matéria, deixa de ter um produto de qualidade forte, porque ele só tem na época do verde, na época do verde os animais não comem ele, tem muito capim, muita alimentação, ele não vai mexer nele, aí vai e perde, mas a gente ensilando, vai ser, a gente aproveita na época da pra seca, e eu pretendo esse ano fazer bastante bastante silagem aqui de mata-pasta, quero agradecer a todos os inscritos, todos que estão gostando dos meus vídeos, estão deixando comentários, o Brasil inteiro, estou aqui para ajudar todos, trocando bastante informações aí com os inscritos no canal, então, tamo aí, tamo junto, valeu galera!